E a nova Previdência já está tramitando no Senado Federal. A primeira etapa começa na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver na reportagem. O texto aprovado na Câmara chegou ao Senado em menos de 24 horas. Já no início da tarde, com a leitura em plenário, começou a tramitar na Casa. Do plenário, a proposta foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que além de analisar a legalidade da matéria, terá que discutir também o conteúdo. Um cronograma básico, regimental, de 60 a 70 dias é mais do que suficiente para darmos tempo para os senadores se interarem da reforma, fazerem as alterações que acham que tem que fazer, fazer as audiências públicas, ouvir a sociedade, debater, colocar as suas posições e votar com a sua consciência. O relator tem pressa. Já disse que vai acelerar os trabalhos para entregar, ao parecer, em até três semanas. Ele defende a manutenção do texto aprovado pelos deputados e disse que, por enquanto, só há consenso em torno de uma mudança. O ponto que eu considero e que é um consenso praticamente aqui dentro do Senado é a inclusão de estados e municípios numa PEC paralela. Essa PEC paralela para tratar de eventuais alterações no texto da reforma é estratégica tanto para o governo quanto para o Congresso. Com ela, a proposta que saiu da Câmara seria preservada pelos senadores e entraria em vigor com mais rapidez. A ideia é incluir todas as sugestões de mudanças nessa nova PEC. Mas a questão dos estados e municípios é, sem dúvida, o ponto mais polêmico. Derrubada na Câmara, agora a tarefa do Senado é pacificar o entendimento de parlamentares e governadores em torno da necessidade da inclusão.